E agora eu tenho uma dica cultural muito legal pra você. A exposição Convite à Viagem, Rumos Artes Visuais, em cartaz no Itaú Cultural em São Paulo. É de fato um convite a uma viagem pelo Brasil e pela diversidade da produção da arte contemporânea no país. Olá, eu sou a Luciana Soares, sou coordenadora do Núcleo de Artes Visuais e Acervos aqui do Itaú Cultural. A gente está aqui na exposição Rumos, 2011-2013. Essa exposição é o início do programa Rumos. É um edital que teve 1.700 inscritos e foram selecionados 45 artistas que estão aqui nessa mostra. O programa Rumos é um programa que tem bastante destaque na arte contemporânea brasileira. É um programa que traz a discussão, novos artistas que estão se despontando. É um programa também de formação. Então, além dessa exposição aqui, a gente vai ter mais quatro exposições durante o ano em quatro cidades brasileiras. Goiânia, Belém, Joinville e Recife. E depois fecha-se a exposição no Rio de Janeiro em 2013. A exposição vai até o dia 22 de abril. Eu convido a todos vocês a virem aqui no Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista, número 149, para conhecerem, para saberem um pouco mais sobre a arte contemporânea brasileira e desfrutar dessas novas descobertas e novas propostas e um novo diálogo sobre a arte contemporânea no Brasil. E aí E aí E aí E aí